Os corpos do menino, do pai, da mãe e da avó foram enterrados em Rio Claro, no interior do estado e os parentes da família contestaram mais uma vez a versão da polícia de que o menino tenha matado as quatro pessoas. Foram quase 180 quilômetros de viagem. Um comboio da polícia militar com viaturas da rota fez o trajeto da capital até Rio Claro. O cortejo com os corpos da Cabo Andréa, da mãe dela, Benedita, do marido, o sargento Luiz Marcelo, e do filho Marcelo, chegou ao cemitério no fim da tarde. Não houve velório. Muitos PMs acompanharam o enterro. Parentes e amigos estão chocados. É demais, muito triste mesmo. Muito doído, né? Muito doloroso. Nós vimos pela tradição, quando nós soubemos, nós viemos correndo para cá. Eu estou com 74 anos e eu nunca vi um caso semelhante. Os corpos foram enterrados em Rio Claro porque o irmão de Andréa, também PM, mora aqui. Como o casal não morreu em serviço, não houve honras militares. O tio do adolescente suspeito do crime não acredita que o sobrinho tenha feito os disparos. Ele afirmou que o irmão era um sargento experiente. 20 anos de polícia e não ia deixar ser atingido por uma criança, né? O corpo de Bernadette, tia da Cabo Andréa Pesseguini, foi o único a ser enterrado na capital. Ela foi sepultada ontem à tarde no cemitério Getsemane, na rodovia Anhanguera.